Boa noite, pessoal! Vamos então para o módulo 8, nosso último módulo, tá? Aqui, então, nós vamos ver se vocês estão preparados realmente, psicologicamente, para enfrentar todos os problemas que vão vir a partir de agora. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses, né, que eu estava lendo o WhatsApp agora há pouco, o grupo de WhatsApp, estava vendo a gurizada lá do grupo, aí uns falando assim, né, me chamou a atenção, eu vi que dava para agregar nesta aula aqui, né? Ah, porque eu não me puxo muito por causa da minha mulher, cara, um conversando com o outro lá, né? Não me puxo muito por causa da minha mulher, senão ela me incomoda, ela não quer que eu trabalhe tanto e coisa e tal. E eu escuto muito isso. Gurizada, eu falei lá no início deste curso que eu seria duro, duro com as palavras, não era para se ofender. E eu fui o mais brando, o mais tranquilo no curso todo. Mas eu vou ter que ser duro agora. Essa história que a mulher não quer que o cara trabalhe muito ou vice-versa, eu escuto mais que a mulher, né, a esposa não quer que o marido não trabalhe tanto e tal, não sei o quê. Escuto muito isso. Mas eu, para mim, isso é conversa fiada. Eu, para mim, o cara que dá esse papo aí, ele é meio acomodado, meio jogadão, meio... Porque eu vou falar o seguinte, entrando no seguinte, Se a tua mulher te pressiona neste ponto, né, que, ah, amor, não trabalha tanto, o Uber está te sugando, tá, tem um escravo, não faz isso que há mais em casa. Deixa eu cortar a luz para ver se ela não vai mudar a opinião dela. Funciona da seguinte maneira, ela trabalha? Se ela trabalha, se ela trabalha, então ela teria que ganhar mais para poder te ajudar melhor. Tem que entender o seguinte, um casal... Eu, para mim, essa conversa não entra na minha cabeça. O cara que dá essa conversa, ele está tentando só se exonerar do trabalho. Ele está tentando... é um refúgio. Ele está mentindo para ele mesmo, não para mim. Está querendo dizer que não está se puxando, que não está trabalhando o suficiente porque a mulher está pressionando ele. Não tem amor, pessoal, que dure sem dinheiro. Aí vão vindo poucas críticas, ah, o amor é o mais importante, a minha família... Nem outro dia eu fiz algum vídeo aí, os vídeos que eu trabalho 20 horas aí e tal, para fazer uns testes. Vem aquele monte de crítica, minha família é a coisa mais importante. Eu concordo? Eu concordo. O que é mais importante para ti? O teu braço ou tua perna? Ambos são importantes. O teu braço é muito importante, a tua perna é extremamente importante. Agora tu vai arrancar a tua perna porque o teu braço é importante ou é mais importante? Não, tu precisa de ambos. O que é importante, o dinheiro ou a tua família? Ambos são importantes, mas um precisa do outro. Para ter uma família feliz, não existe felicidade sem dinheiro. Se tu pensa de modo diferente, este curso não é para ti e infelizmente tu é muito burro e ignorante. Eu vou ter que dar real aqui porque eu não estou aqui para mentir. Eu não estou aqui ganhando nada. Eu não posso ser hipócrita, está contando historinha aqui no mundo. Então, muito bem. O dinheiro é extremamente importante para a felicidade. Não há felicidade sem dinheiro. Não há amor duradouro sem dinheiro. Não há relacionamento que vá durar sem dinheiro. Outra coisa assim, ó. Outro vídeo que eu fiz, daí veio essa polêmica de religião, de amor, de saúde. Pessoal, teve um filme, né? Me chamou atenção, eu era criança que eu vi que o nome é Sobreviventes dos Andes. Que é uma história de um acidente aéreo que houve, que um avião caiu aqui nos Andes, na Argentina, Chile, alguma coisa assim. Lá nas montanhas, né? Geladas e tal. E não foi achado em um determinado tempo. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a pegar os cadáveres, mutilar e comer. Em um determinado momento tinha um nenê sobrevivente e precisava de uma madeira quente. Eles pegaram lá, reuniram todo o dinheiro que eles tinham, né? Que tinha bastante dinheiro no avião. E fizeram uma fogueira e queimaram o dinheiro para aquecer uma simples madeira. Entenda como que o dinheiro tem valor nas partes que ele agrega valor. Mas em outras partes ele não agrega valor algum. É a mesma coisa, amor, saúde, religião e tudo mais. Vem o pessoal também, às vezes, da crítica lá, falar sobre religião. Entenda o seguinte. Ah, porque o meu Deus, a minha fé e não sei o quê. Porque eu mato um cabrito, eu jogo pipoca pelas costas, eu faço assim. Pessoal, o dinheiro é uma das coisas mais importantes do mundo. Ele compra o cabrito, ele monta a igreja. O dinheiro é extremamente importante. Em relação à saúde, ah, mas o mais importante é a saúde. Ambos são importantes. O dinheiro e a saúde. Entenda que se tu não tem saúde hoje e tu tiver dinheiro, tu pode até estar com, vamos dizer, câncer terminal. Vamos pensar assim. E tu é pobre. Muito pobre. Tu precisa de uma consulta médica, tu vai penar para arrumar alguém para te levar até o hospital. Ou tu vai ter que depender de um ônibus. Dá boa vontade. Pensa que tu está em uma cadeira de roda para a gente melhorar isso aí. Tu precisar de um ônibus, tu vai ter que esperar umas três horas até vir um ônibus adaptado e ter a boa vontade do motorista parar e tal, 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 aquele negócio todo. Tu vai ficar numa parada sofrendo com o calor e tudo mais. Enfim. Agora pensa que tu é rico. Vamos agregar o dinheiro nessa história. O que vai acontecer? Tu vai ter um carro adaptado à tua disposição. Tu vai ter dois, três caras grandes, fortes ali para poder te conduzir, te levar. O dinheiro ajuda e muito. Agora vamos colocar de outra maneira. Pensa que teu filho está doente. Se tu não tiver dinheiro, tu estás na mão do governo nesse momento. E tu está prático, teu filho está com um baita de um problema nesse momento. Ah, mas a religião, meu Deus... Assim, a fé é muito boa nas questões de fé e de religião. Mas no mundo real e moderno, o dinheiro tem a sua importância. Não vamos misturar as coisas. Se tu tem dinheiro, tu vai embarcar o teu filho no voo, no primeiro voo. Amanhã de manhã, tu vai levar ele para os Estados Unidos, para a Europa. Tu vai lá fazer a cirurgia dele, operar ele, resolver o problema dele. Ou não. Mas tu vai conseguir tentar. Se tu não tiver o dinheiro, tu não vai tentar. Então não seja hipócrita. Não tenha um pensamento medíocre. O dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas que tem. E pratique, te esconde com esse argumento que a tua mulher não deixa. E tu trabalhar, diz assim para ela. Amor, o nosso amor vai suportar a nossa luz ser cortada e tu tomar banho gelado o inverno todo? Sete, sete, sim. Ótima. Então eu não vou trabalhar hoje. Vamos deixar rolar. Amor, nosso amor vai suportar a gente comer comida fria, porque não terei dinheiro para comprar o gás? E ela, claro, sem problema. Legal. Vamos continuar. Amor, se nós perdermos esta casa, eu não conseguir pagar o aluguel, seja como for, e nós irmos morar numa caixa de papelão debaixo da ponte, nosso amor vai suportar isso? Tudo conversa fiada. Quem gosta de homem é viado. Mulher gosta de dinheiro. Meus amigos, eu sou casado. Ah, eu não sou casado legalmente e tal, mas eu estou, ah, vou fazer 22 anos desde a adolescência. Estou com a mesma mulher. Ah, está tudo bem, tudo tranquilo. Só que ela está aqui perto e entende muito bem isso que eu falo. O dinheiro é uma base sólida para qualquer relação. Não minta para você mesmo. Entenda, ah, mas tu está num relacionamento de dois meses, três meses. Tudo é lindo e maravilhoso no começo. Me conta daqui um ano. Daqui um ano, quando tu não tiver dinheiro para comprar um cachorro quente da Towner e dividir com a tua pitanguinha, aí tu me conta o que aconteceu com o teu relacionamento. Não aconteceu, ela já foi até embora. Não vai nem conseguir me contar. Não existe relação nenhuma no mundo sem dinheiro. Já viu um casal de mendigo morando por aí? É quase raro, é impossível. Não é impossível, já vi. Mas é muito difícil. Quando a situação financeira aperta, cada um vai para um lado. Não tem o que fazer. Muito bem, mas o assunto até não era muito esse. Eu quero passar para vocês, então, agora, os problemas psicológicos que vocês enfrentarão a partir do momento que vocês saírem de casa para ganhar dinheiro, né? Por exato, vocês têm que entender o seguinte, que vocês vão passar por humilhação, desrespeito. Vocês vão pegar pessoas difíceis, que estão em dias difíceis, que estão passando por problemas e muitas dessas pessoas vão querer descarregar em vocês os problemas. O que eu quero fazer é tornar vocês pedras, tornar vocês fortes, que imaginamos o seguinte, que hoje você teve um problema, isso eu passei, passei por esse tipo de coisa. Você tem um problema com o passageiro lá, tá? E esse problema, ele te afeta de uma maneira, vamos falar de 0 a 10, ele te afeta nível 6. Eu quero que hoje ele te afetou de nível 6, te desestabilizou, te desequilibrou um pouco. Amanhã, tu vai ter o mesmo problema e ele vai cair para nível 4, porque tu tá evoluindo. E depois de amanhã, ele cai para nível 2. E a semana que vem, esse problema não é mais nada, é como se tu fosse só escovar os dentes. É uma simples situação do teu dia, nada além disso. Então, o que aconteceu? Tu evoluiu como pessoa. Toda vez que tu evolui como pessoa, consequentemente, tu vai acabar ganhando mais dinheiro. E as coisas vão se tornar muito mais fáceis, certo? Então, eu quero que vocês entendam que vocês vão passar por problemas todos os dias. Na vida, a gente já passa por problemas todos os dias. Mas no Uber, parece que potencializa, porque tu vai trabalhar com pessoas. E pessoas é o produto mais difícil que tem para se trabalhar. Eu preferiria trabalhar com animais, com objetos, qualquer coisa. Mas menos pessoas. Eu já tive uma rede de lojas, certo? E depois que eu tinha uma loja, a loja cresceu. Quando ela cresceu um pouquinho, que já dava aquele tumulto no balcão, eu coloquei balconistas e me arranquei. E fui trabalhar só lá atrás, na parte de administração e compras e tudo mais. Porque eu não suportava falar com pessoas, porque as pessoas vêm sempre sobrecarregadas de problemas. E aquela chafurda, encheção de saco, era insuportável. Isso não é prazeroso. Isso te incomoda, né? Eu admiro pessoas que têm bar, né? Que trabalham com bar e com bêbado e com pessoas no balcão. Eu não nasci para isso. Não nasci. Não suporto. Eu gosto de pessoas que estão de bem. E tu não vai conseguir encontrar isso o tempo todo. Certo, pessoal? Então, isso vai acontecer, tá? Vocês vão ser afrontados todos os dias. Acredita em mim. Todo dia vai ter um passageiro que vai acordar de manhã ou de noite, seja a hora que for, e vai pensar assim. Hoje eu preciso infernizar a vida de alguém. Eu preciso desestabilizar alguém. Desequilibrar mentalmente alguém. Se tu for essa pessoa, tu vai ter um grande problema. Eu preciso te treinar para que tu esteja preparado para esse momento. Porque talvez tu possa perder o teu emprego. Vários outros Ubers, motoristas de aplicativo, já perderam o seu emprego por causa disso. Por puxar facão para passageiro, por se agarrar no pau com o passageiro, por discutir com o passageiro. Uma simples discussão. Tu já está afastado. Então, entenda. Tu tem que ser extremamente forte agora. Tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro, que hoje eu me organizei. Eu fiz um roteiro aqui. Outra coisa que vai acontecer bastante também são, os passageiros já sabem disso, onde eles já sabem o botão que apertar para nos afetar. As ameaças feitas por eles, porque eles entendem que a avaliação nos destrói psicologicamente, né? Então, vocês têm que entender a jogar o jogo. Vocês têm que aprender a jogar o jogo. Entender como que o jogo é jogado. Entender que vocês têm que representá-los. Tem que ser um artista, um ator, um intérprete. Entende? Foi isso que eu aprendi ao longo desse tempo. Eu não suportava trabalhar com pessoas. Em um determinado momento da minha vida, eu cheguei a ganhar mais de 10 mil reais por dia nas minhas lojas. Minhas lojas faturavam muito. Certo? Muito bem. E eu não suportava conversar com um cliente. Porque, tá, tinha um monte de cliente legal, bacana, mas vem um. Em 100 clientes legais, vem um que vai te infernizar. Esse um estraga todos os 100. Vai ser o que vai acontecer. Vocês vão trabalhar e vocês vão atender 20 passageiros, que foi tudo tranquilo. Um apenas que vem no teu dia, pode te trazer, destruir todo o trabalho que foi feito com aqueles 20. E a mesma coisa, avaliação. Tu ganhou ali todas aquelas 20 avaliações 5 estrelas. Vamos dizer que todos te avaliaram e te deram as 5 estrelas. Apenas um, que te der menos que 4 estrelas, vai derrubar todas estas 20. Saiba disso. Muito bem. Então vocês serão testados, tá? Todos os dias. Quando não for o passageiro, haverá uma situação de risco. Ladrão, assalto, problemas desse tipo. Quando não for assalto, vai ser problemas de multa. A multa também é infernal, que não deixa de ser outro roubo que a gente paga, né? Que eles estão forçando pra multar. Quando não for isso, pode ser um acidente de trânsito. Pode ser ali uma pequena colisão. O carro caiu no buraco. Aí uns tempos atrás, aí eu tava dirigindo de noite e não cuidei bem uma curva. Eu tinha colocado pneu novo no carro. Há 15 dias, atropelei um cordão, cortou meu pneu na hora, perdi meu pneu de 15 dias, né? Então pode ter esse tipo de problema. Depois pode ter problema tecnológico, né? Lá o problema da plataforma Uber é bem difícil dar problema. Mas um dia eu tive um problema no meu chip. Tava trabalhando e o meu chip entrou em conflito, não funcionou mais. Aí eu perdi um dia, porque tive que ir lá, na Vivo, pedir outro chip, aquele negócio todo. Tu perde porque tu não sabe o que tá acontecendo. Tu troca de chip, troca de celular, tenta descobrir o problema, perdeu um dia de trabalho. Então problemas vão vir constantemente pra testar vocês. Isso é a regra da vida. Então entendam o seguinte, né? Vocês vão passar por muita pressão pra conseguir alcançar esses resultados aqui. Porque vocês vão ter que disponibilizar de várias horas de trabalho. Não vai ser fácil. E com isso, vocês vão ter que se ausentar de casa. Pra quem é pai de família aí, vai ficar muito ausente. Mas aí vocês vão ter que fazer escolhas, né? Claro, tudo é adaptável. Vocês podem pegar ali o cronograma, mudar o dia da folga. Ou tem gente que não gosta de folgar. Pode diminuir, né? O cronograma. Diminuir o ganho do dia, porque não tá tirando um dia de folga. Então automaticamente tu vai trabalhar menos nos outros dias. Mas de qualquer maneira vocês vão passar por pressão psicológica dentro de casa pra quem tem família. Por pressão até naturalmente de si próprio em pensar que não tá ficando tanto tempo com os filhos dentro de casa e tudo mais. Eu penso de outra maneira. Eu fui criado com muita pobreza. Meu pai fazia o máximo que dava. Ele não era vagabundo. Trabalhava demais. Mas não era rentabilizado da forma que deveria. E a gente vivia numa pobreza total. E foi horrível ver os meus irmãos passando necessidade. Minha mãe e tudo mais. Então pra mim a coisa mais importante no mundo é o dinheiro. Eu sei o poder que o dinheiro tem. E o poder que ele resolve. Eu tenho projetos de um dia me tornar rico. Porque eu sei que somente eu sendo rico eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Se eu for pobre eu não tô conseguindo nem ajudar a mim mesmo. Como é que eu vou ajudar outras pessoas? Tu tem que pensar de modo grande. Porque se tu é uma pessoa boa e quer ajudar outras pessoas. Tu não vai conseguir fazer nada se tu for uma pessoa extremamente pobre. Tu tem que ter recursos. Quanto mais recursos mais pessoas tu vai alcançar na tua nobreza. Tá pessoal? Então entendo que vocês sofrerão pressão. Sabe que aconteceu uma vez um amigo aí andou me defamando? Um amigo vagabundo. Vagabundo de não de marginal. Vagabundo de não gostar de trabalhar. Ele casado também. Ele andou me defamando que eu era um pai ausente. E ele sempre muito presente realmente. Porque ele sempre foi um vagabundo. Eu sempre fui um cara que tentei de várias maneiras ganhar dinheiro pra dar o melhor pra minha família. Ele trabalhou se eu não me engano só num emprego. Um emprego chinelo, medíocre, ferrado. Lá ele ficou uns 20 anos no mesmo emprego. Eu trabalhei de funcionário eu acho que umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Quando eu tinha acho que 15, 16 anos eu já tinha já um lá um... Bom, eu já tinha meu próprio negócio. Depois, ali pelos 20 anos eu já tava com quase um milhão de reais. Já já tava em patrimônio. Então eu sempre me virei rápido assim. Sempre fui muito dinâmico. Certo? Esse cara andou me defamando que eu era um pai ausente. Que negócio tão. Bom, vamos aos fatos. Ele fez isso porque ele é um vagabundo e ele queria se autodefender. Dizer que o correto é o jeito que ele vive. Da forma que ele vive. Sendo um pai presente, um marido presente. Aquele negócio todo. Eu vejo do seguinte ponto. Se a tua mulher ou teu marido não consegue compreender o esforço todo que tu está fazendo para dar o melhor para eles, talvez essa pessoa não seja digna de estar junto de ti. Mas isso é uma decisão tua. Não cabe a mim aqui estar palpitando, né? Agora, vamos aos fatos. Este cidadão, eu já falei em outros vídeos. Sabe quantos carros eu já tive? Eu já tive no mínimo, no mínimo 70, 80 carros particulares. Eu vendia carros, então o número de carros é enorme que eu já possuí, que eu já dirigi. Dirigi Mercedes. O que tu imaginar? Caminhonete 4x4. O que tu imaginar? Moto, nem vamos se falar. Eu dirigi no mínimo, já passou na minha mão umas 500 motos. Tudo quanto foi cilindrada. Eu já fiz motocross, freestyle, trilha, já tive jet ski, enfim. Esse meu amigo, que não correu risco nenhum e andou me defamando, tu sabe quantos veículos ele teve? Eu acho que talvez ele nunca tenha tido nem sequer um carrinho de lomba. Porque ele é tão vagabundo, acomodado, que ele não teria capacidade de ir ali no supermercado, roubar um carrinho. Porque a gurizada, quando eu era criança, a gente ia no supermercado, roubava o carrinho para tirar as rodas para fazer um carrinho de lomba. Não estou dizendo que isso é correto. Estou dizendo coisas da minha infância. Esse cara, ele não tem essa capacidade. Esse cara não tem sequer uma bicicleta. Esse cara trabalha hoje no emprego que ele ganha 900 reais. Não estou dizendo que é desonroso ganhar 900 reais. Só que é desonroso tu não tentar. Tu deve tentar sempre na tua vida para buscar o melhor. Tu não deve ficar acomodado num sofá dizendo que tu é um pai presente, aquela ladaia toda. E ali a tua dispensa não tem nada para comer. Esse cara, toda vez que ele sai, eu me encontro bastante com ele. Toda vez, eu juro pelos meus filhos, esse cara nunca tocou num volante de um carro. Ele não sabe o que é dirigir, ele não sabe o prazer. O nome disso é liberdade, ele não tem isso. Sabe o que ele faz? Ele senta aquela bunda dele lá no banco de trás do carro dos outros. Ele está sempre indo para a casa dos outros. Ele quer ir para a praia? Ele vai para a casa de alguém. Eu jamais vou para a casa nem do parente eu vou para a praia. Se não for para ir com o meu dinheiro para um quarto de hotel, um dos melhores hotéis que tiver naquela região, eu não vou. Eu fico na minha casa. Eu não gosto de estar escorado em ninguém. Eu recebo propostas, ah, vem para cá, vem para lá. Não. Por quê? Porque eu sei que o hotel eu vou pagar, aquele quarto é meu. Eu sou uma pessoa que eu gosto do que é meu. Eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa. Esse cara mora no que é dos outros. Ele mora em casa de herança, seja que for, com uma maloca lá, uma bosta lá. Mora numa vila, numa biboca lá, um diabo que o carrega. O cara é praticamente sustentado pelos parentes. Eu me admiro com a mulher dele, que não dá um jeito, não sai fora. Enfim, o problema deles não é meu. Mas enfim, é um verme, é um parasita que não serve para nada nesse mundo e jamais vai ter alguma coisa. E eu contei essa história para vocês porque eu não quero que vocês sejam que nem ele. Ele é o exemplo que nunca deve ser seguido. Uma pessoa, ela tem que ter a força de vontade para conquistar alguma coisa. Ela não erra por tentar e não dá certo. Ela erra por nunca tentar. Então, eu acredito que nós, que somos guerreiros, somos resilientes, uma hora vai dar certo. Isso aqui, tudo que a gente está passando, dirigir um carro para os outros, ser humilhado e tudo mais, é apenas um teste. Tá, pessoal? Se vocês conseguirem passar por esse teste, eu acho que vocês passam por qualquer outra coisa nessa vida. Porque é extremamente difícil mesmo trabalhar dirigindo um carro. Sabe que eu tive de manhã na Uber, como eu tinha falado para vocês, e eu estava falando com o cara para saber quantos motoristas estavam ativos no momento em Porto Alegre. Ele falou assim, ó, não tem como saber. É um monte de gente que entra e é um monte de gente que sai todos os dias. Não é um serviço para qualquer um que entra e fica ali anos trabalhando. Não, os caras entram, os caras às vezes ficam meia hora e vão embora. Fazem duas corridas, já peguei amigo meu que fez duas corridas. Bom, eu vi um que fez uma corrida e não, isso aqui não é para mim, está louco, não é na hora que eu estava pensando. Isso aqui é muito pesado, é muito estressante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso. Espero que vocês estejam totalmente prontos. É só seguir todas as regras que eu passei anteriormente. E vocês vão conquistar os R$1.500 a R$2.000 por semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar ali pelos comentários do vídeo, pelo meu Facebook, pelo meu e-mail, quem tem o meu WhatsApp, do grupo de WhatsApp, quem quiser entrar, é necessário uma doação. Está toda ali a descrição, porque eu faço doações uma vez por mês, pessoal morador de rua e tal. E daí vai ter na descrição do vídeo a instrução para entrar para o grupo de WhatsApp. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gurizada!